Em breve toda luta passará Toda a tristeza afindará E as lágrimas dos olhos não vão mais chorar Em breve toda a dor acabará E o pranto cessará Somente a alegria ali reinará Eu vou cantar, eu vou sorrir Eu vou me alegrar E deste mundo não vou mais livrar Porque no céu eu vou estar Junto com os anjos da Jesus Vou adorar E o Seu nome para sempre exaltar Em breve este céu se abrirá E a igreja subirá No piscar de olhos lá vamos estar Em breve meu Jesus vou abraçar E o Seu rosto contemplar Para sempre ali com Ele Eu irei morar Eu vou cantar, eu vou sorrir Eu vou me alegrar E deste mundo não vou mais livrar Porque no céu eu vou estar Porque no céu eu vou estar Junto com os anjos da Jesus Vou adorar E o Seu nome para sempre exaltar 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 Exaltar Se eu pudesse dizer Uma palavra amiga Que mudasse a tua vida Com certeza eu diria Ah, se eu pudesse mudar A tua história Mudaria agora Pra nunca mais chorar Mas eu conheço alguém E vou te apresentar O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus E os pecados pode perdoar Conheça Jesus Conheça Jesus Conheça Jesus Pode planos fazer Traçar seus caminhos Mas a palavra final Quem dará é Jesus Quem dará é Jesus Ele É o amigo fiel É o amigo fiel Em todas as horas Em todas as horas E quem anda Com ele Sempre terá vitória Levante suas mãos Levante suas mãos E receba-o agora E nós O nome dele em todas as leis Os pecados podem perdoar Conheça Jesus, conheça Jesus E sua vida logo mudará Conheça Jesus, conheça Jesus E tudo novo se fará Faz muitos anos que Cristo por aqui passou Muitos milagres a que Ele realizou Ele fez o cego ver Ele fez o mundo falar Ele fez o surdo ouvir E o paralítico andar Ele fez a filha de Jairo ressuscitar E o cego batimeu Ele fez enxergar Ele é o mesmo Deus E hoje Ele quer te zarar Conta qual é o teu problema Jesus Cristo, vitória te dá Faz muito tempo Que uma mulher em Jesus tocou Sua eternidade Em um segundo Ele a curou Seja como a doença Nesta hora Ele vai te curar Seja ela material ou espiritual Ele fez a filha de Jairo ressuscitar E o cego batimeu Ele fez enxergar Ele é o mesmo Deus E hoje Ele quer te zarar Conta qual é o teu problema E Jesus Cristo, vitória te dá Ele fez a filha de Jairo Ele fez a filha de Jairo ressuscitar Ele fez a filha de Jairo ressuscitar E o cego batimeu Ele fez enxergar Ele é o mesmo Deus E hoje Ele quer te zarar Conta qual é o teu problema E Jesus Cristo, vitória te dá 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 Jesus Cristo Amém Se você não tem mais forças pra lutar Se te sente sozinho à procura de um amigo As portas estão fechadas E não acho uma saída Chorando pela madrugada Já pensou em tirar sua vida Deus, resposta pra você Sim, Deus, resposta pra você As provas que estás passando Só pra aumentar a sua fé Ele diz Filho não tem mais Ouço Deus gemido E vim te socorrer Levante-se agora e comece a caminhar Deus está segurando em tua mão Não te deixa tropeçar Quando pensas que estás sozinho Ele vem pra te ajudar Por maior que sejam as provas Para ti, Deus tem resposta Deus, resposta pra você Sim, 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 Deus, resposta pra você As provas que estás passando Sim, Deus, resposta pra você Só pra aumentar a tua fé Ele diz Filho não tem mais Filho não tem mais Ouço Deus, Deus, resposta pra você As provas que estás passando As provas que estás passando Só pra aumentar a tua fé Ele diz Filho não tem mais Ouço Deus gemido E vim te socorrer Ele diz Filho não tem mais Filho não tem mais Ouço Deus gemido E vim te socorrer E vim te socorrer Filho não tem mais Algo lindo aconteceu Os discípulos no cenáculo Aguardavam o poder de Deus Quando de repente Um vento forte e permente Encheu toda a casa E batizou todos os crentes Foi tanta glória Tanta glória Tanta glória Tanta glória Naquele lugar Foi tanta glória Tanta glória Tanta glória Tanta glória Naquele lugar Foi tanta glória Tanta glória Tanta glória Tanta glória Naquele lugar Foi tanta glória Tanta glória Tanta glória Tanta glória Naquele lugar Muitos ficaram assustados Sem saber o que aconteceu Pedro então explicou Isso é poder de Deus Pedro e João subiu ao tempo Três horas para orar E naquele momento E naquele momento Um coxo lhes pediu esbola Pedro então explicou Não tenho prata e nem ouro Mas o que tenho isso te dou Em nome de Jesus Levante e ande o coxo a dor Foi tanta glória Foi tanta glória Tanta glória Tanta glória Isso é poder de Deus É tanta glória, é tanta glória, é tanta glória, é tanta glória aqui neste lugar Muito em breve haverá uma notícia que vai abalar o mundo As manchetes vão se espalhando dentro de um segundo Muitos entrarão em desespero à procura de parentes Os que permaneceram crentes Já subiram o arrebatamento Vai ficar o crente infiel Vai ficar o crente infiel Que deixou-se levar por este mundo cruel Que deixou-se levar por este mundo cruel Te prepara, ó crente Que estás entre dois pensamentos Abandona a fé e a natureza Obrigará no arrebatamento Estás cansado de orar Estás cansado de esperar Vigia em mão quando a vida Já é tempo de te consertar Vai ficar o crente infiel Vai ficar o crente infiel Que deixou-se levar por este mundo cruel 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 Não temas Fica quieto Tempo Contempla Contempla o impramento Que o Senhor te dá Os teus inimigos Que hoje vem Nunca mais verá O Senhor é quem elege em teu lugar Você vai ver o que Ele vai fazer O mundo pode até te perseguir Tentar te destruir Arma enroscada pra te ver cair Mas se você é crente e fiel Tem crédito no céu Ouça o que eu vou lhe dizer Deus prepara um banquete No deserto pra você Deus vai abrir caminho pra você passar Vai destruir o gigante pra te espelhar Vai mostrar que Ele é o Deus da tua vida É o mundo escorrido E as promessas do Senhor não podem se frustrar O mundo pode até te perseguir Tentar te destruir Arma enroscada pra te ver cair Mas se você é crente e fiel Tem crédito no céu Ouça o que eu vou lhe dizer Deus prepara um banquete Deus prepara um banquete No deserto pra você Deus prepara um banquete Deus prepara um banquete O que você é crente e fiel Deus prepara um banquete Como podem se frustrar? Conta a Deus os teus problemas Conta a Deus os teus dilemas Conta a Deus a tua dor Ele faz do impossível o possível Ele quebra as algemas Faz do fraco um forte campeão Ele dá visão aos cegos Pra te fazer um vencedor Fecha a boca do leão Pra te dar vitória Ele abre o mar Acalma a tempestade Ao teu lado sempre está Ele é fiel Nunca falhou nem falhará O Deus o impossível É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Está contigo Não, não tem mais O perigo Siga em frente Sem olhar atrás Ele ajuda A quem nele Confiar Confiar O caminho O caminho Apertado é Mas confia Em Jesus de Nazaré Ele vai te colocar de pé Tome posse da vitória, ele ajuda você ter fé Pra te dar vitória, terriado em um mar Acalma tempestades, ao teu lado sempre está Ele é fiel, nunca falhou nem falhará O Deus do impossível, é o meu Deus Pra te dar vitória, ele abre o mar Acalma tempestades, ao teu lado sempre está Ele é fiel, nunca falhou nem falhará O Deus do impossível, é o meu Deus O Deus do impossível, é o meu Deus O Deus do impossível, é o meu Deus Amém Missão está no coração de Deus Você também foi chamado Pra anunciar o Evangelho As almas que estão desgarradas Seja perto ou seja longe Podemos fazer missão Se você não puder ir Mande sua contribuição Missionário O Senhor te manda ir Seja aqui ou em outro país Tu podes fazer missão Muitas almas caminhando ao abismo estrão Se você não se dispor Perderão a salvação Há pessoas que estão morrendo em outros países Esperando sua decisão Esperando sua decisão Faça como Isaías Diga a Esme aqui Senhor Envia-me a mim Sou voluntário da última hora Estou pronto pra te ver Estou pronto pra te ver Missionário O Senhor te manda ir Seja aqui ou em outro país Seja aqui ou em outro país Tu podes fazer missão Muitas almas caminhando ao abismo estrangeiro Muitas almas caminhando ao abismo estrangeiro Se você não se dispor Se você não se dispor Perderão a salvação Muitas almas caminhando ao abismo estrangeiro Muitas almas caminhando ao abismo estrangeiro Perderão a salvação Perderão a salvação Se você não se dispor Perderão a salvação É no poder do Espírito Santo É no poder do Espírito Santo Que a igreja marcha pro céu É no poder do Espírito Santo É no poder do Espírito Santo É no poder do Espírito Santo Que a igreja marcha pro céu É no poder do Espírito Santo Não sabemos o dia Nem a hora em que Jesus buscará Aguardamos o toque Da trombeta Sei que vai tocar Sei que vai tocar Mas enquanto isso A igreja marcha triunfante E aguardo o momento Do arrebatamento É no poder do Espírito Santo É no poder do Espírito Santo Que a igreja marcha pro céu É no poder do Espírito Santo 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 Que a igreja marcha pro céu É no poder do Espírito Santo É no poder do Espírito Santo Pode ser hoje que a igreja daqui partirá Dar adeus a este mundo para nunca mais voltar Quem não estiver preparado com certeza irá ficar É no poder do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo Que a igreja marcha pro céu, é no poder do Espírito Santo É no poder do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo Que a igreja marcha pro céu, é no poder do Espírito Santo Que a igreja marcha pro céu, é no poder do Espírito Santo Que a igreja marcha pro céu, é no poder do Espírito Santo Eu vou cantar, eu vou chorir, eu vou me alegar E deste mundo não vou postre o céu, eu vou testar Vou adorar A igreja superiça Eu me lembro Eu vou cantar Eu vou chorir, eu vou me alegar E deste mundo não vou postre o céu, eu vou testar Eu vou adorar Eu vou cantar, eu vou chorir, eu vou me alegar Eu vou cantar, eu vou chorir, eu vou me alegar E deste mundo não vou postre o céu, eu vou testar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Amém Se eu pudesse dizer Amém O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus Conheça Jesus Conheça Jesus Amém O nome dele é Jesus Que é o nome dele é Jesus Amém 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 Música É uma microfeira Música O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus Música Conheça Jesus Conheça Jesus Conheça Jesus Conheça Jesus Conheça Jesus Que todo mundo se fará O nome dele é Jesus Música 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 Ele fez a filha de Jai Ressuscitar E o cego Bartimeu Ele fez enxergar Música 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 Deus tem resposta pra você Deus tem resposta pra você Ele diz filho não tem mais ouça o teu gemido te socorrer Deus tem resposta pra você Deus tem resposta pra você Ele diz filho não tem mais ouça o teu gemido Deus tem resposta pra você Deus tem resposta pra você as provas que estás passando são pra aumentar tua fé Ele diz filho não tem mais ouça o teu gemido Ele diz filho não tem mais ouça o teu gemido Deus tem mais 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 mais Deus tem 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 mais Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai mostrar que Ele é o Deus da tua vida Se inscreva no canal Deus prepara um banquete No deserto pra você Vai mostrar que Ele é o Deus da tua vida E as promessas do Senhor 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 Ele quebra as alginas E as promessas do Senhor E as promessas do Senhor Ao teu lado sempre estar E as promessas do Senhor E as promessas do Senhor E as promessas do Senhor Amém. Ele ajuda a quem nele confia. Música Pra te dar glória, Ele abre o mar. Ao teu lado sempre estar. Amém. Música Ele abre o mar. Ele abre o mar. Ao teu lado sempre estar. Música 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 Música